Vamos dançar, vamos dançar, balançando, balançando Olha que maravilha, que cores, que formas, que emoção Uma salva de palmas para os flabelos dos blocos líricos pernambucanos Os flabelos estão surgindo, chamando o carnaval Abindo o ala no porto, lembra? Na folia geral, quantos blocos não seguem, nunca vim na igual A gente cantando, fazendo a folia geral Quantos blocos não seguem, nunca vim na igual A gente cantando, fazendo a folia geral Os flabelos estão surgindo, chamando o carnaval Abindo o ala no porto, lembra? Na folia geral, quantos blocos estão surgindo, chamando o carnaval Abindo o ala no porto, lembra? Na folia geral, quantos blocos não seguem, nunca vim na igual A gente cantando, fazendo a folia geral Quantos blocos não seguem, nunca vim na igual A gente cantando, fazendo a folia geral A gente cantando, fazendo a folia geral A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL